Olá pessoal, bom dia! O programa de hoje começa nessa loja maravilhosa que eu falei pra todo mundo a semana inteira, né? Falei, olha, eu encontrei uma loja maravilhosa com o melhor preço da cidade. Você vai descobrir no programa de hoje qual loja que é. Veja também os cuidados com o seu coração. E você vai conhecer também a história do pastor Valdir Reis. Ele tem feito um trabalho lindo em vários presídios em diversos países. O programa Rosi Leonel está no ar. Prisioneiros mais perto de Deus. Olha só, a gente tem a tradução aqui em português e também em espanhol. O autor do livro é o pastor Valdir Reis, ele que nos prestigia em nosso programa. Pastor, um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Eu é que agradeço essa oportunidade de divulgarmos essa atividade com o livro Prisioneiros Mais Perto de Deus. Obrigado, Rosi. Obrigada, eu que quero agradecer e quero saber assim, da onde surgiu, pastor, todo esse trabalho, porque o pastor tem feito um trabalho em várias prisões, em vários países, não é, pastor? Sim, o livro já foi distribuído em vários países, Estados Unidos, Brasil, vários presídios já receberam os livros. Um dos presídios recebeu 1.700 exemplares, né? E já distribuímos em Honduras, Uruguai, Inglaterra e México. E agora o próximo projeto é a República Dominicana para janeiro. A princípio distribuiremos 3 mil livros, mas a porta está aberta para distribuirmos 26 mil exemplares, um na mão de cada preso da República Dominicana. Então, assim, estamos caminhando. Evangelizando. Evangelizando, porque a visão desse livro é trazer conforto para as pessoas, né? Trazer conselhos sobre como uma pessoa deve viver na prisão e depois quando sair da prisão. E também um convite para que essas pessoas se tornem discípulas de Jesus, tornando-se seres humanos que venham a contribuir para o bem da sociedade, da família e o bem da humanidade. Essa é a nossa visão. Transformar vidas. Coisa linda, gente. Coisa linda, gente. Que projeto, né? Mas como surgiu esse relacionamento, esse trabalho com as prisões? Pastor, conta para a gente desde o início. Uma das funções do pastor é atender as pessoas em suas múltiplas necessidades. Uma delas é a prisão. Uma delas é a prisão. Jesus certa vez disse, estive preso e vocês me visitaram. Hebreus 13, 5. A palavra de Deus diz que devemos nos lembrar dos presos como se nós mesmos estivéssemos presos com eles. Então faz parte da missão de um pastor também essa visão de alcançar os presídios. E o meu contato com os presídios nos Estados Unidos surgiu quando um brasileiro foi preso porque estava dirigindo sob efeito de álcool. bateu o carro, não houve vítimas em situações graves, mas ele foi preso. E depois que ele estava no carro da polícia, ele saiu e isso configurou fuga. Ele pegou cinco anos de prisão. A família ficou desamparada e a igreja procurou atender essa família. E essa família clamou para que pudéssemos visitá-lo na prisão porque ele estava desesperado. Então nós o visitamos na prisão e foi assim o início, foi a gênese desse projeto, Rose. É uma missão, né? O livro, ele não tem fins lucrativos. O nosso objetivo é só um, transformar vidas, contribuir para o bem do ser humano. E se um preso for restaurado, a família dele será impactada, o bairro dele será impactado, a cidade será impactada. Então em função disso que a gente realiza essa obra pensando mesmo no bem do ser humano. E sabemos que tem pessoas na prisão que cometeram atos assim terríveis. Mas os seres humanos devem ter uma segunda chance, né? E muitos estão na prisão, inclusive, inocentes. Então esse livro pode alcançar pessoas que estão presas por perseguição religiosa, pessoas que estão presas inocente, inocentemente. Por engano, né? Da lei que existe. Por engano, e aqueles que cometeram atos que prejudicaram outros seres humanos, mas que podem refletir e podem mudar de vida. Eu estive pregando aqui em Maringá, recentemente, e algo fascinou meu coração. Há uns dois meses, alguém entrou em contato comigo pedindo ajuda, porque uma pessoa de sua família estava presa. Então eu o orientei, oramos, e disse para ele, olha, tem um livro que você pode levar para essa pessoa da sua família. E ele levou esse livro. Pregando aqui recentemente, no último domingo, após o culto, ele me abraçou e disse, pastor, meu irmão se converteu a Jesus Cristo. Ele sabe que ele pode ser agora um novo ser humano. E ele quer reconstruir a vida e dar alegria para pessoas e para a família e fugir do caminho ruim. Então isso traz muita alegria para o coração de um pastor de almas. Isso traz alegria para a gente. Que coisa linda, né, gente? Porque eu acho que é isso mesmo. A gente ficar falando para pessoas que já são boas, já estão no bom caminho, é fácil. Agora você ia ter pessoas que estão com dificuldades, que tomaram um caminho na vida que a gente não sabe porquê, não cabe a nós julgar. É Deus que sabe de tudo. Então isso é uma coisa realmente louvável. Eu dou os parabéns. Fico muito feliz que o senhor tenha aceito o nosso convite aqui. E faço votos que esse projeto cresça. O pastor reside nos Estados Unidos, né, e está aqui em Maringá revendo família. Mas eu fico muito feliz, pastor, e quero que da próxima vez que nos encontremos, o senhor tenha boas novas ainda e fale sobre a expansão ainda maior do que já tem acontecido desse projeto. Eu agradeço imensamente a essa oportunidade. Novamente quero dizer isso. E eu espero, sim, que no próximo encontro nosso a gente possa trazer, assim, novidades. Agora, para o início do ano que vem, República Dominicana é o nosso alvo. A porta está aberta. E temos ali um grande desafio para janeiro, que é distribuir 3 mil livros na República Dominicana. E só um detalhe último, Rose, que eu gostaria de dizer para você. Quando eu estive em Honduras pregando, em dois presídios, uma história me chamou muito a atenção. Enquanto eu pregava, percebia que um moço olhava muito para mim. E quando terminei a mensagem, ele se aproximou e me disse assim, pastor, eu posso dar um abraço no senhor? Aí eu disse, claro, pode me abraçar. Eu o abracei, ele me abraçou, e chorando ele me disse, meu pai nunca me deu um abraço. Eu tenho 18 anos e tenho mais uns 10 anos de prisão para cumprir. E a gente tem esperança, sim, de que seres humanos, igual esse menino, possam ser restaurados pelo poder do Evangelho de Jesus. Coisa boa, gente. É tão bom falar de coisa boa, né? E, pastor, eu agradeço a sua presença aqui. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Amém, amém. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Deus vos abençoe também na jornada de vocês. Amém. E se alguém quiser um contato com o senhor, alguém está passando por isso, tem um parente preso, está com alguma dificuldade, quiser um contato com o pastor, como pode fazer? Então, pode me alcançar no Facebook. Você pode procurar por Valdir Reis. Você pode me procurar também no Instagram. E tem também no Facebook, Prisioneiros Mais Perto de Deus. Então, eu estou sempre olhando ali as mensagens que chegam na caixa de mensagens. E a gente tem o maior prazer de servir as pessoas com esse projeto. Que coisa boa. Vamos sortear um livro para o nosso público? Claro, claro. Com a maior alegria. Pode ser um inglês e em espanhol também. Então, vamos fazer o seguinte, as duas primeiras ligações ganham um exemplar desse livro. Maravilhoso. Depois eu quero um para mim, pastor. Claro, já posso entregar para você sim. Tá bom? Bom, bom. Então, a gente vai dividir com vocês, hein? Dois livros para as duas primeiras ligações. Liga o telefone, está aí na sua tela. 44 998 56 9606. Pastor Valdir, Deus abençoe. Muito obrigada. Amém. Eu que agradeço. Deus abençoe vocês também. Muita paz. Gili Chique Boutique, onde o bom gosto não custa caro. Vestidos de festa, por apenas R$ 129,90. Shorts jeans, R$ 49,90. Não importa o seu estilo, do festa ao romântico, do longo aos shorts jeans. Aqui você encontra bolsas, acessórios, carteiras e tudo o que você precisa para incrementar o seu visual. Avenida Brasil, Avenida Brasil, Vila Operária, próxima Igreja São José. Gili Chique Boutique. Gili Chique Boutique, uma loja completa para você. Que delícia ganhar prêmio de 4 pneus novinhos 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 novinhos, para você participar, é só mandar uma mensagem nesse WhatsApp que está aí na sua tela. Mande a mensagem com o nome do nosso programa, programa Rose Leonel, o seu nome completo e o modelo de carro que você tem. Isso mesmo, daí, boa sorte. O sorteio será feito no dia 22. Participe! Agora nós vamos falar de uma delícia que é comer aqui no Pergolado Gourmet. Bruno, tem almoço aqui de segunda a sexta, é isso? É isso mesmo, nós temos almoço aqui de segunda a sexta, nós estamos atendendo a partir das 11 até as 14 horas. Nós temos um preço super bem acessível, né? Então, nós temos um preço por R$ 15,90, você tem o buffet livre, você tem o suco à vontade e ainda mais uma sobremesa, que é sempre uma surpresa todos os dias. Gente, que delícia! R$ 15,90 você come à vontade e bebe à vontade o seu refri. Sim, exatamente! Você bebe à vontade o seu suco à vontade e você tem o buffet livre com 14 pratos quentes e mais 6 pratos de salada. Gente, e é uma delícia! Aqui no Pergolado Gourmet é a Rua Califórnia número... 8-2. 8-2 e também tem marmita. Quando eu não consigo vir comer aqui, eu peço, o pessoal traz pra mim, tem marmita fitness, viu? Então, entrega pra Maringá, pra todos os lugares. Sim, Maringá é região, nós entregamos, tá? Quem só entrar em contato com a gente, passa sua localização e nós enviaremos a marmita pra vocês. Que coisa boa, hein, gente! Agora a gente vai falar de saúde. Como anda o seu coração? Importante, hein, gente? Tem que cuidar da pele, tem que cuidar da boa forma, né? Mas tem que cuidar do coraçãozinho também, que ele é importante, hein? Nós vamos conversar com a doutora Lorena Meneghetti, ela que é cardiologista. Doutora Lorena, é um prazer tê-la aqui conosco pra gente falar de um problema tão importante que é a saúde do coração. Então, muito prazer. Prazer é meu estar com vocês, falando um pouquinho da minha especialidade, viu, Rose? E a gente tem muito o que aprender sobre esse tema. Pois é. Na verdade, o que eu gostaria de trazer pra nós hoje é a questão da ansiedade, né? Do pânico, esse estresse louco que a gente vive, esse pensamento acelerado, né? Que realmente traz problemas cardíacos pra gente, é isso? A pessoa, por tensão, ela pode sofrer do coração, doutora? Sim. Na nossa prática clínica, a gente tem visto metade dos períodos do atendimento, pessoas sofrendo de sintomas cardíacos, sendo que a origem não é cardiológica, como, por exemplo, a ansiedade. Pessoas que têm muita preocupação com o amanhã, muita preocupação com o futuro, não se alimentam direito, não fazem exercício físico, têm mais propensões a desenvolver a síndrome do pensamento acelerado. E quando essa síndrome do pensamento acelerado vira uma patologia, causa um sintoma clínico, a gente chama isso de crise de pânico e transtorno de ansiedade. E, às vezes, o cardiologista é o primeiro médico a atender esse paciente. Então, a pessoa não sabe que o problema é psicológico, né, psiquiátrico, é da cabeça, ela pensa que tá sofrendo mesmo organicamente que é do coração, mas ela sente esses sintomas no coração? Sim. E o que costuma sentir? Olha, o paciente, ele tem sintomas reais, eles não são imaginários, né? Não é frescura, gente, é importante ver isso, não é frescura. São sintomas reais, sintomas físicos, onde normalmente o paciente tem as reações que a gente chama de luta e fuga. Então, o que o corpo faz? Ele vai te preparar pra fugir, pra correr daquilo que tá te trazendo problema. Então, vai acontecer aceleramento do batimento, que o paciente entende como palpitação, aquela tremedeira no peito. Você vai ter um pouquinho de falta de ar, então você vai sentir o seu fôlego mais acelerado. Você vai ter, às vezes, tremores das mãos e dos pés. Você vai ter muita dificuldade de respirar num ambiente fechado. E você pode até ter suor frio, enjoo, tontura. Esses são os sintomas mais comuns. Tremores nas mãos, é isso? Tremores nas mãos e pernas inquietas. A pessoa não consegue ficar parada na cadeira, por exemplo. Isso a gente vê muito comum em criança e adolescente. Formigamento, alguma coisa assim? Sim, o paciente pode ter sensação de queimação nas mãos, dormência nos pés, dormência na cabeça, dor na nuca. E que isso pode confundir com o sintoma, como o infarto e como o derrame, que é muito comum. Olha só, e a ansiedade? Sim, claro que é muito difícil para o leigo diagnosticar isso, precisa ser visto por um médico. Mas há sintomas que lembram muito o coração e doenças neurológicas que são puramente psiquiátricos. São problemas da mente, são problemas de falta de regulação neurohormonal. E isso a gente consegue descobrir facilmente. E quando a ansiedade é muito forte, ela chega a um pânico, né? A pessoa tem até medo de morrer, pensa que, ai, estou tendo um ataque cardíaco. Sim, é muito comum quando a gente diz que a ansiedade está no nível extremo, sem tratamento, e causa uma angústia tão grande, tão grande, Rose, que a pessoa tem certeza que o dia dela vai acabar ali mesmo. Isso a gente chama crise do pânico. Crise do pânico é a sensação de que o seu corpo não vai aguentar mais alguns minutos. E isso pode ter sintomas no tórax, sintomas na mente, tem gente que pode ter desmaio, tem gente que tem muito medo de sair do quarto. Quando é um caso que a gente considera crítico, a gente classifica como síndrome do pânico. Nossa, então, olha aquele jargão, né? Aquele ditado, ai, essa pessoa aí é tranquila, calma, nunca vai morrer do coração. Isso aí, na verdade, isso tem um fundo de verdade. A pessoa calma, ela dificilmente vai desenvolver uma ansiedade, um problema de pânico, um problema cardíaco por um problema psiquiátrico. Sim, normalmente a gente vê perfis de pacientes, perfis de pessoas que são mais elétricas, pessoas mais até despojadas, que se preocupam em resolver tudo um dia só. A gente vê muito assim, mãe de criança pequena, grandes empresários, grandes administradores, bancários, até médicos, porque fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Às vezes não tem condição de ter uma qualidade de saúde, de espairecer, de fazer exercício físico. Essas pessoas que têm a personalidade de resolver tudo naquele minuto, eles têm uma propensão maior a ter crise de ansiedade. Pessoas mais pacatas, mais tranquilas, que às vezes deixam algumas pendências para amanhã, pensam cada dia uma etapa, vivem cada dia de cada vez, essas pessoas têm uma menor propensão a ter uma crise grave de ansiedade. A doutora falou que esses sintomas são reais, a pessoa realmente entra em sofrimento cardíaco até, né? Então, o que fazer, doutora? Tratamento psicológico ou um tratamento para o coração? Olha, normalmente a gente precisa fazer dois tipos de tratamento, medicamentoso, psicoterapia e mudança de vida. Então, quando a gente faz os exames clínicos, pode ser até para um clínico geral e se afasta a causa cardíaca desses sintomas clínicos, o primeiro passo é procurar a ajuda de um médico, né? O médico que vai ver se o seu caso precisa de medicamento, se ele é grave a ponto de você ser medicada, ou se você precisa apenas de uma mudança de comportamento. Mudança de vida, espere-se mais. Sim. A psicoterapia vai te ajudar a enxergar porque você chegou nesse limite. O que você errou, o que você escolheu, o que você não resolveu de pendência familiar, emocional, medos, inseguranças da vida. E isso vai ser o tratamento principal. E o tratamento de mudança de hábito, por exemplo, pessoa que não tem muito contato com o ar livre, não tem contato com o sol, que não faz atividade física, que abusa da bebida, que abusa do cigarro, esses fatores vão te deixar mais acelerado. Então, isso precisa ser reduzido e às vezes até eliminado do seu cotidiano. As pessoas que sofrem mais disso, tem uma idade para isso? Olha, hoje em dia a gente tem visto sintomas de ansiedade desde a primeira infância, crianças de 7 anos, até grandes idosos. Mas a faixa etária mais comum é entre adolescentes e jovens, é o que a gente vê mais. Por causa da tecnologia, tudo é muito instantâneo, seria isso? Hoje em dia o jovem é cobrado para ser o melhor da turma, para falar vários idiomas, para ser bonito, para ter um bom trabalho, para passar no vestibular rápido. Então, todas essas pendências, essas cobranças do mundo moderno, fazem com que o jovem se preocupe muito com o dia de amanhã. Então, isso é uma das principais causas dos pacientes mais jovens desenvolverem essas doenças. O idoso, às vezes, pode desenvolver também essa ansiedade pela solidão, por não ter toda a atenção necessária. Mas é mais comum no jovem, porque o jovem tem a tendência de fazer vários assuntos, vários assuntos de uma vez, várias atitudes, várias cobranças. Então, é o que a gente vê mais. Essa solidão, essa tristeza que a doutora falou, isso lembra depressão. Todo esse processo pode levar a uma depressão também, né? Sim. A depressão e a ansiedade, elas fazem parte do mesmo patologia, que é o transtorno de humor. Quando a pessoa tem uma depressão não bem tratada, ela pode ciclar para o transtorno de ansiedade. E um transtorno de ansiedade muito maltratado também pode virar depressão. A pessoa fica tão doente, tão doente, que ela acaba ficando apática, mais calada. Seria o oposto daquele aceleramento. Sim. O aceleramento não tratado, com certeza, vai virar uma depressão grave. Gente, olha, é sério, hein? Doutora, eu queria que você desse algumas dicas, então, para quem está nos ouvindo, nos vendo agora. Como tentar não passar por isso? O que a gente poderia fazer para não chegar a um quadro como esse? A desenvolver um quadro cardíaco em função desse estresse louco que a gente vive? Sim. Olha, minha dica para você que está nos assistindo, nos ouvindo, é que você perceba se você está gastando muita energia pensando como vai ser o seu dia de amanhã. Se você tem muitas coisas para se preocupar, muitas contas para pagar, muita preocupação com os filhos. Se você pensa no dia de amanhã e já te dá um cansaço, um desânimo, provavelmente você é um sério candidato a sofrer de ansiedade. Então, o primeiro passo é você diagnosticar você mesma, saber que eu tenho risco, eu sou muito elétrica, eu estou muito preocupada. Primeiro fato é isso, aceitação e entendimento. Segundo ponto é deixar para lá o que você pode deixar. Por exemplo, se você vai ter uma reunião daqui 15 dias, você não precisa se preocupar com ela hoje, você vai se preocupar um pouquinho mais perto. E a terceira coisa que a cardiologista pega batido, todo dia fala, orienta, é atividade física. A atividade física libera uma descarga adrenérgica grande, que faz com que o seu hormônio, com que o seu metabolismo, com que a sua mente aprenda a descansar um pouco mais. Aquele cansaço pós-esforço tira aquela adrenalina ruim. E a alimentação mais saudável, menos industrializada, também nos ajuda a não ter tanta fome, não nos ajuda a ter tanta irritabilidade, que isso também previne a ansiedade. Eu acho que são os quatro tópicos principais. Então, alimentação que vem da terra, aquilo que nasce sem ser industrializado. Sim. Alimentos mais orgânicos, alimentos menos enlatados, menos envasados, aquilo que é mais puro, natural. Esses são alimentos que a gente deve escolher durante o dia, principalmente as pessoas que têm uma vida moderna, como a gente que mora em cidades grandes. É isso aí, gente. Vocês viram, né? Cuidados importantíssimos para você cuidar da saúde do seu coração. Tirar o pé do acelerador é importante. Foi a primeira coisa que ficou para mim, né? Doutora, mas eu agradeço e espero que a gente possa colocar isso em prática. Porque às vezes a gente vê, ouve e tal, mas amanhã já está tudo na correria, já está pensando no dia seguinte. Nem venceu o dia de hoje. A Bíblia fala assim, basta cada dia o seu mal, né? Um dia de cada vez, né? Sim. É muito importante a gente tentar mudar um pouquinho hoje para viver melhor amanhã. Muito obrigada, Rose. Muito obrigada a todos. Que delícia ganhar prêmios, não é? Agora nós estamos fazendo um sorteio de quatro pneus novinhos para você. Para você participar, é só mandar uma mensagem nesse WhatsApp que está aí na sua tela. Mande a mensagem com o nome do nosso programa, programa Rose Leonel, o seu nome completo e o modelo de carro que você tem. Isso mesmo. Daí, boa sorte. O sorteio será feito no dia 22. Participe! Gilly Chique Boutique, onde o bom gosto não cuspa caro. Vestidos de festa, por apenas R$ 129,90. Shorts jeans, R$ 49,90. Não importa o seu estilo, do festa ao romântico, do longo aos shorts jeans. Aqui você encontra bolsas, acessórios, carteiras e tudo o que você precisa para incrementar o seu visual. Avenida Brasil, 1887. Vila Operária. Próxima Igreja São José. Gilly Chique Boutique, uma loja completa para você. Show essa loja, hein, gente? Pois é, no programa que vem, vou mostrar para você a Gilly Chique, versão R$ 20,00. Isso mesmo. Que trabalha com todas as peças por apenas R$ 20,00. Isso mesmo. Falei a verdade. R$ 20,00. Você vai conhecer no próximo programa. A gente fica por aqui. Beijo grande, gente. Nos vemos sábado que vem. Até lá. Tchau, tchau.